Muito provavelmente você está vendo este vídeo depois do Natal, no dia 26 ou no dia 27 E, vai lógico, vai depender do meu editor, né Postigo? Vai depender de você aí E, provavelmente você também vai ter passado por uma situação que é normal com todo mundo Comeu demais, bebeu demais, ou fez as duas coisas demais E está naquela nhaca, né? E daí, como que vai ser a minha semana de atividade, de treino? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que vocês podem fazer nessa semana O Natal passou, agora é aquela nhaca Comi muito, bebi muito, fiz tudo muito Nada do que... Nada que deixe o treinador satisfeito Então, lógico, tem as pessoas que são o orgulho do treinador Então me conta aqui primeiro, pra gente começar este vídeo Você é o orgulho do treinador? Aquele que é comedido, se alimenta bem, bebe moderadamente Ou você é o caso, né? O corredor, a corredora que vai dar trabalho para o treinador Depois do Réveillon Coloca aqui nos comentários pra mim Bom, mas nesse vídeo eu vou dar dicas pra vocês De como passar a nhaca de Natal, né? Se você for o corredor, a corredora que vai dar trabalho para o treinador Então, primeira dica importante, gente Não ache que essa semana, entre Natal e Ano Novo Vai ser uma semana normal pra você Bebeu, comeu Se você quiser treinar Corrida Musculação, você vai sofrer menos, né? Fortalecimento Mais corrida Você vai ter que ajustar isso aí Não vai dar muito certo se você querer treinar normal, não Por que que não vai ser normal Essa semana de treino? Cara, gente, veja o seguinte Veja bem comigo Você comeu demais Mais do que você precisava Comeu peru, carne Né? Codimentado, tempero Teve sobremesa Panetone Teve de tudo Convém Olha comigo aqui Você vai ficar inchado Você vai ganhar peso corporal Aí na hora que você for correr Com o mesmo peso que você estava querendo correr anteriormente O que que vai acontecer? Você vai estar com a frequência cardíaca mais alta Você vai estar com a percepção de esforço muito maior Perna pesada Aquela inhaca Normalmente você Acaba Acordando mais tarde Agora imagine se você estiver na praia então No nordeste No litoral Aí você vai querer inventar De acordar 8, 9 horas 10 horas da manhã Ah, agora eu vou Tirar aquela inhaca De ontem à noite Vou dar uma corridinha na praia Apreciando o mar Na areia Aí chega lá Começa Você já está desidratado Tomou todas Começa a sentir Ficar difícil Dá aquela Reviravolta no estrômbio Aquela vontade de gorfar Aí você fala Eita nós Hoje não vai Então Para evitar que isso aconteça Nada melhor que o mestre Lupa Dar uma dica a você Gente Hidrata depois, né? Hidrata Evita tomar Tomar as droguinhas Para recuperar Porque tem muita gente que toma Hidrata bem Volta a se alimentar Com comidas mais leves, né? Salada Carboidrato Evita carne Carboidrato bom, tá? Não é doce não Não é panetone Evita carne Você vai começar a se sentir melhor Mais leve E a hora que for treinar Não inventa Não vai treinar 10 Meio dia Com o calor Que está Aqui em Sorocaba, por exemplo Ou na praia Onde você estiver A não ser que você esteja em um lugar frio Mas não vai inventar de treinar no calor Já não é uma situação normalmente muito boa Favorável Para o desempenho Agora imagine Cunhaca de carnaval De Natal Aí lascou, né? Vai, procura um horário mais tranquilo Temperatura mais baixa Procure se hidratar mais durante Para que você possa Ficar mais tranquilo no treino Reduz o volume Joga o pace lá para cima Deixa tudo mais confortável Mais favorável Se você for Menos experiente na corrida Está começando agora Muito provavelmente Você vai precisar fazer um esforço Muito mais leve Talvez para você Muito mais leve Seja uma caminhada Seja a melhor forma de você Desintoxicar O teu corpo do Natal É da bebedeira É da cumilança Porque lembrando Ó, álcool, gente Álcool em acesso Açúcar Tudo isso é inflamatório Isso causa um estrago No nosso corpo Gigantesco Então a gente precisa Dar a dose Mais homeopática Para o nosso corpo De exercício De corrida Para que ele não sofra muito Porque pode Com essa Zona total aí Na alimentação Tudo Você pode Ter seu sistema imunológico Deprimido Você vai fazer esforço físico Vai piorar Aí você Fica muito mais vulnerável Então tem que tomar cuidado Ainda mais nessa época Ó, pra curar essa ressaca Fruta Aqui tá R$5,99 o moranguinho Moranguinho de piedade Quer ver? Tem mais aqui Tem mais Tô parecendo Excelente Ó, vagem 99 centavos Vagem é bom, hein Vagem é bom Ajuda ali Metabolizar tudo no estômago Dar uma limpada Vamos ver o que tem aqui Ó, tem cenoura Cenoura Tem beta caroteno É bom pra dar aquela 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 corzinha E aí ajuda Tem carboidrato Cenoura Vamos ver o que tem mais aqui Tem mais, ó Tem aqui Ó, brócolis Brócolis é bom, hein Brócolis ajuda também Vamos ver o que tem mais aqui, ó Vamos ver o que tem mais aqui Que você pode colocar aí no seu cardápio Da semana Pra depois chegar no Réveillon E você tomar também Ah, amendoim Amendoim de torradão Ih, esse aqui é pra noite Pra noite de Réveillon Pra você comer com cerveja, tá bom? Uma coisa é certa Nessa semana Depois de chutar o balde Uma coisa que você não pode fazer É ficar parado Não pode mesmo Nem que seja caminhada todos os dias Mas você não pode ficar parado Primeiro que vai te ajudar a ficar com mais vigor Você vai se sentir melhor E vai ficar com menos culpa Pra poder aproveitar o Réveillon Que tá chegando aí E eu, como sou seu amigo 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 que amigo Ajuda amigo, né Então eu quero te ajudar Aqui na descrição Tem um link Onde você pode aproveitar Os primeiros 15 dias de treinamento da MUV Totalmente free De graça Gratuitamente No Vasco Você vai passar por todo o processo Que a MUV oferece Entrevista Detalhada Conversa com o treinador Planejamento para os seus objetivos aí no ano Metas e objetivos Orientações Você vai passar por todo esse processo Vai ter ali uma programação de treinos Individualizada Personalizada Por profissionais aqui da MUV Vai receber todo o suporte Que você precisar E eu falo tudo Tudo, tá Tenho dúvida de tênis De relógio Tudo Absolutamente tudo Você vai receber todo o suporte nosso Vai ter contato direto com o treinador O treinador vai entrar em contato com você Uma vez por semana Pra te dar um parecer geral Dos treinos que você vem fazendo E qualquer dúvida Você tem o acesso fácil Ao treinador Sem dificuldade aí No horário comercial De segunda a sexta Então A gente oferece Pra você Que chutou o pau da barraca Você que quer treinar pra evoluir Você que tá começando Todo mundo É só clicar nesse link E garantir É até o final do mês de janeiro Depois não tem mais Essa Mordomia de 15 dias Totalmente aí Free pra você aproveitar E nós trazemos uma grande novidade Treinos presenciais Todos os sábados Seis e trinta da manhã Na USP A partir do próximo dia sete agora De janeiro Seis e trinta da manhã Na USP Ok? Então vocês de São Paulo Vão ter o privilégio De ter um treino presencial da MUVI Todos os sábados Aproveita Clica nesse link Manda para os seus amigos Que podem vir correr com você Convide eles Mostre esse vídeo pra eles Fala assim Você que junto comigo Aproveitou todas Escute as dicas do Mestre Lu Valeu gente Tchau